Olá, eu sou a Débora Guiaço, ortodontista. Nessa última semana do ano eu vim trazer para vocês os 5 melhores vídeos do ano sobre alinhadores numa retrospectiva desse canal, para você aproveitar todo o conteúdo sem cortes e poder colocar em prática no seu consultório. A lista desses vídeos mais assistidos e mais curtidos está aqui embaixo do vídeo. Eu desejo que você coloque em prática os conhecimentos, aproveite todo esse conteúdo e continue aqui com a gente no próximo ano que vem muito mais conteúdo para você. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e a gente se encontra em 2022.